Para algumas indústrias do Espírito Santo, a crise econômica não atrapalhou os negócios. A saída foi analisar o mercado, ter criatividade e expandir as atividades para driblar a atual fase do país. É o caso desta usina termoelétrica em Linhares. Atuante no mercado de açúcar e álcool desde os anos 70 e autossuficiente na produção de energia elétrica desde 1982, a LASA resolveu ir mais além, produzir energia elétrica para vender para outros mercados. A ideia é fazer uma ampliação visando o atendimento da expansão da indústria, também para a irrigação do campo e principalmente para que você possa injetar energia nova no sistema brasileiro de fonte renovável. A intenção é multiplicar por 10 a geração de energia. A potência instalada, que é de 3,2 megawatts, passará a ser de 33 megawatts, segundo o diretor-presidente da agroindústria. Vai jogar no mercado aí uma energia limpa para os consumidores, que não é feita de petróleo nem de carvão. Segundo lugar, que os subprodutos da cana-de-açúcar vão ser aproveitados aí. O anúncio da ampliação da usina termoelétrica foi feito no dia 13 de maio, no evento que contou com a presença do governador Paulo Artunghi e dos secretários de Estado da Agricultura, Octaciano Neto. O investimento de 60 milhões aqui em Linhares, ele na verdade ele anima os outros empreendedores a também voltarem a pensar, a planejar investimentos novos. É um investimento que gera emprego. E os empresários capixabas acreditam no governo, acreditam no Espírito Santo e estão fazendo investimento. São 60 milhões aqui. Teve a fábrica do Adhemar Kerkhoff. No dia 10, agora de junho, o governador vai fazer a pedra fundamental da Placas do Brasil, no município de Pinheiro. São 360 milhões de reais de investimento lá no município de Pinheiro. Há um conjunto de investimentos saindo, então a gente só tem que comemorar. Além de movimentar a economia, a LASA, que hoje emprega cerca de 1.300 pessoas durante a safra da cana-de-açúcar, vai gerar mais de 200 empregos diretos com a expansão da usina termoelétrica. Outra boa novidade é que, a partir deste ano, a colheita será mecanizada. Um alívio para os moradores de Linhares, que sofriam com a fuligem ocasionada pela queima da cana. Já estamos colhendo 100%, o que estava até 2019, já antecipou a meta. Esse ano a gente já colhe 100% de cana crua, pelo menos. 96% mecanizado e 4% de manual mais crua. O investimento total será de 60 milhões de reais, sendo que a ampliação da usina termoelétrica se dará em duas etapas. A previsão é de que as obras sejam concluídas em 2018. Uma vez que você consolida o faturamento da empresa, torna ela mais competitiva, você consegue garantir que essa unidade, que é tão importante, que emprega tantas pessoas, cerca de 1.300 pessoas durante a safra, que ela permaneça muitos e muitos anos em operação.